Fala pessoal, pra vocês que acompanham tudo aqui da revista Trail Running, eu queria falar com vocês, vocês já devem ter visto aqui alguns posts, algumas lives que a gente fez sobre o novo circuito mundial de Ultra Trail que surgiu e tem uma etapa aqui no Brasil, é o 100, que tem 5 etapas no mundo, que é Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e a grande final na Itália em Gran Sasso. Pois é, mês que vem acontece a prova lá em Paraty, entre os dias 21 e dia 24 de abril e eu nem queria falar sobre a prova em si, eu queria falar sobre o recado de um dos principais nomes aqui do Brasil de Ultra Trail, vocês devem já ter ouvido falar do Daniel Meyer, ele foi terceiro colocado na Mons Ultra Trail 104km e repetiu a dose nos 80 cada Indômiti, pedra do baú. Bom, e por que eu estou falando disso? Porque o Daniel acabou de fazer um post falando disso, falando exatamente dessas duas terceiras colocações nessas principais provas, uma aconteceu em setembro a Mons e agora há poucos dias aconteceu a Indômiti, que ficou Celinho campeão, Fantasma em segundo e ele em terceiro. E o recado dele foi o seguinte, que na 100, nas 100 milhas, que é a principal prova, ele vai vencer a prova, que ele tem certeza disso, que o único dom que Deus deu para ele foi a paixão e que isso vai o levar à vitória, que ele está trabalhando muito forte para isso. E a gente que acompanha há mais tempo, a gente vê uma crescente do Daniel, uma consistência muito grande nas provas, eu já corri com ele algumas vezes e a gente vê que ele de lá para cá, ele pegou uma constância em andar na frente que realmente enche os olhos. Agora, essa afirmação dele foi muito, muito positiva, pelo menos para mim assim, o cara colocar na cabeça que ele vai para uma prova de 100 milhas e que ele vai vencer os favoritos, vamos dizer assim, que estarão lá alinhados com ele, é uma coisa muito forte e é legal a gente ver, porque apesar da gente ter esse espírito de amizade, de companheirismo na trilha, até que nos diferencia de outros esportes, a gente precisa de um pouquinho desse ímpeto, dessa vontade de vencer, de realmente colocar uma pimentinha ali na receita para que a coisa fique mais divertida, para que a gente tenha o que falar até mesmo aqui. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Que o Daniel está sendo um pouco prepotente, como ele diz ali no post dele, ou não? Se ele está sendo confiante, se ele está se preparando psicologicamente para conseguir chegar ao objetivo dele, ou não? Se ele teria que colocar um pouquinho o pé para trás, um pouquinho mais humilde, o que vocês acham? Eu acho que ele está certo, a minha opinião pessoal, eu acho que ele está certo, ele tem que pensar como campeão, se ele quer chegar na 100, 100 milhas para vencer, ele não pode ficar pensando em ser terceiro, ele tem que pensar em ser campeão mesmo, e o trabalho mental que ele faz é esse mesmo. Na minha opinião, ele está certo, e quem quiser vencer, ele vai ter que fazer força demais, eu tenho certeza. E isso que põe graça em qualquer tipo de esporte, a competitividade e a vontade que cada um tem de se superar, e no caso dele, de ser campeão. E aí, o que você acha?